Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a antologia LGBT+, organizada por Tati Machado, Orgulho de Ser Esse aqui é um livro que eu comprei na Bienal do ano passado e ele vai ter o quê? Oito contos, sete contos? Oito contos? Oito contos LGBT, né, escrito por vários autores, teve todo um processo pra eles participarem dessa composição aqui inclusive a própria Tati Machado tem um conto aqui e a abertura do livro aqui, a delicatória que fala, como eu não sei como é que fala é de Vitor Martins, Vitor Martins sempre escreve muito bem, eu acho Eu li os oito contos que tem aqui, esse livro aqui ele é uma montanha-russa na minha opinião ele foi bem uma montanha-russa, tem contos muito bons tem contos que foram, infelizmente, esquecíveis pra mim que eu achei que não sei, trabalham a questão de ter personagens LGBT, de ter representatividade mas não, a questão, essa questão mais forte, acho que ficou faltando um pouquinho pra mim, sabe? assim, pra eu gostar mais desse livro, não que eu não tenha gostado O primeiro conto é Multicor, de Tati Machado O segundo é o A Garota no Bar, de Delson Neto O terceiro é Monocromático, de Rafael Ribeiro, né, o Bigode Literário tem um canal também O Outro Vicente é o Quarto Conto, de Camila Marciano Cinco, Corações Tortos, de Luiz Gouveia O sexto, Banho de Lua, de Mariana Jatti Três Versões de Mim é o sétimo conto, de Leonardo Antin E o último conto é o Flores para Ellen, de Jonas Maria Desses oito contos, a média foi a seguinte Quatro contos eu gostei Quatro contos eu não gostei Dois, falando agora dos contos que eu gostei Dois deles eu amei muito E um deles, eu, foi um, tipo, um dos melhores contos Tipo assim, a construção, foi muito legal Tudo que tava escrito ali, fazia sentido Esse conto se chama Três Versões de Mim, do autor Leonardo Antin Parabéns, Leonardo, por esse conto É maravilhoso, de verdade Guilherme vai se casar hoje Tipo, hoje eu adoro o casamento de Guilherme E o noivo, né, que é um homem trans Ele não desapareceu, tipo assim As pessoas não estão conseguindo encontrar ele Ele tá numa crise, ele não sabe se quer casar e tudo mais E Guilherme vai atrás de encontrar o noivo Quando ele tá passeando ali pelo lugar, né Ele entra nos matos que tem Ele encontra um garoto que é ninguém menos do que ele mesmo Com 17 anos Ou seja, 10 anos atrás Porque ele tem 27 atualmente Eles conversam um pouquinho E pouco tempo depois Chega um cara Que é o mesmo Guilherme De 10 anos depois Ele com 37 anos E ali, nesse momento Ele de 17 Ele de 27 E ele de 37 Em aquele momento Os três vão conversar Pra saber sobre as escolhas que eles fizeram na vida Sobre o que ele vai fazer no futuro Sobre como vai ser a vida deles Sobre como a vida dele no passado Refletiu pra ele ser quem ele é hoje Esse não foi um conto que me deixou emocionadíssimo Mas foi um conto que me tocou profundamente Porque algumas coisas que ele fala Faz muito sentido E se você parar pra pensar Você pode tomar certas atitudes Que provavelmente serão boas escolhas Tipo assim, sabe? Você pensar no que você faz O que você vai fazer da sua vida O outro conto é O outro Vicente Que me emocionou bastante Ele é de Camila Marciano E vai tratar de Pinho Pinho é neto de Odete E Odete sofreu uma queda E agora ela tá indo pro hospital Odete entrou em coma Só que antes disso Antes de apagar Ela tava falando alguma coisa Pra ele avisar alguma coisa A determinada Paloma Só que ele não conhece nenhuma Paloma Então ele vai cascaviar a vida da avó Atrás de saber quem é Paloma O que ele não podia imaginar Como sempre tem na sinopse O que ele não podia imaginar É que ele e a avó Ele e Paloma Vão ter muito mais a ver Do que ele jamais poderia imaginar Esse é um conto que me surpreendeu E que me emocionou E é um conto que eu recomendo A todas as pessoas Tanto esse Quanto o Três Versões de Mim Do Leonardo Antan São os maiores destaques Desse livro Na minha opinião Na minha opinião Outros contos são Achei bem esquecíveis De verdade mesmo Mas aprecio muito A iniciativa De ter juntado Todas essas histórias aqui De terem se esforçado Para fazer essa antologia Se alguém quiser comprar Ele está sendo vendido Na Amazon A versão digital dele Hoje está custando R$1,99 Vou deixar as informações Aqui no box de descrição Para se você quiser comprar Ou então fala com o Tato Machado Ou com a autora Para ver se ainda tem edições Eu não sei se tem Edições físicas ainda Ele foi publicado Pela Rico Editora É isto Não esquece de seguir a gente Nas redes sociais Ficar ligado em tudo O que está rolando por aqui Valeu